Queijo coalho pode ser feito na frigideira em casa, pode ser feito na airfryer, pode ser feito na churrasqueira. Mais versátil? Desconheço. Nasci, fui criada e continuo comendo queijo coalho, né? Quero saber a qualidade de cada um. Eu tenho uma preferida pessoal. Eu só vim conhecer esse peitinho de queijo coalho aqui no sudeste mesmo. Então, acho que o mais comum pra mim hoje comer é também acompanhando churrasquinha farofa. O queijo coalho é um queijo muito importante pra marcar a gastronomia sertaneja dentro da gastronomia brasileira. Ele tem que ter uma textura, mas não como um borrachento, assim. E acho que no momento do preparo a gente consegue perceber, porque ele não derrete completamente, mas ele cria uma casquinha gostosa, tostada. Um jeito muito bom de você começar, se você não conhece tanto, a consumir queijo coalho é na airfryer. Em cubinho, fazer como pipoca, você pode fazer em cubinhos muito pequenos e deixar ele assar ali bastante tempo. Você pode fazer ele frito na manteiga de garrafa ou na manteiga comum, também com azeite. O melhor queijo do mundo é o queijo de coalho. Vem muita coisa boa por aí. Vamos descobrir qual é o queijo coalho favorito desse teste paladar? Qual vai levar o nosso cobiçado selo pra casa?